mas os principais nós colocamos aqui para que vocês saibam também. Um dos nutrientes bastante afetado com o uso de determinados medicamentos é a vitamina B12. Essa vitamina ela é absorvida no hílio, mas ela depende de um fator, que é o fator intrínseco produzido no estômago. Se o paciente utiliza um inibidor da bomba de prótons, que é muito comum quando o paciente faz uso de vários medicamentos ou um paciente idoso, muitas vezes esses medicamentos são utilizados de forma a proteger a mucosa gástrica. E nós veremos não só um efeito direto sobre a vitamina B12, mas em relação a outros nutrientes também. Então a utilização desses inibidores da bomba de prótons contribui para a deficiência de B12, uma vez que provoca a inibição da ativação desse fator intrínseco que é necessário para a absorção da vitamina B12 no hílio. Então a gente precisa ter bastante atenção quando o paciente faz uso dessa classe. A metformina B12, que são prejudiciais à utilização do ferro no organismo. Então o pH gástrico, quando ele sofre uma mudança, ele prejudica diversos nutrientes, porque a acidez gástrica é necessária para a absorção de muitos nutrientes. Então aqui só para destacar um ponto e para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês em relação a isso, nós temos o ferro na ferma ferrosa, que é o ferro 2+, e ele é convertido ao ferro férrico, que é o ferro 3+, quando esse pH está acima de 6. E isso compromete a absorção do ferro no enterócito. Então o pH ácido, que é o pH natural do estômago, ele é importante para a conversão do ferro férrico para o ferro ferroso, e então a absorção no enterócito. O uso de inibidores de prótons faz justamente o efeito oposto. Então ele faz uma conversão que dificulta a absorção do ferro no enterócito. Então se o paciente utiliza inibidor de bomba de prótons, ele tem, além do risco para a deficiência de outros nutrientes, um risco elevado para a deficiência de ferro. O mesmo acontece em relação ao cálcio. É um processo bem parecido, então o aumento do pH gástrico impede a solubilização do cálcio e compromete a sua absorção. Pessoal, aqui saiu no slide o ferro 2+, mas não tem a ver aqui com esse slide, acabou ficando do slide anterior. Então para o cálcio ser bem absorvido, utilizado no organismo, é necessário um pH gástrico ácido. Se o paciente utiliza um medicamento que eleva esse pH, nós temos um comprometimento na absorção do cálcio e maior risco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí